Oi, eu sou o Denílio do grupo de dança. Oi, eu sou a Anílio do grupo de dança e hoje a gente vai ter a base dos outros. A base dos outros a gente vai começar abraçando, começando com a perna esquerda do cavaleiro e indo para trás, no forte, do 3 da música. Então, sininho é 7, 8 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui nessa base, quando o cavaleiro empolga isso na frente, ele vai soltar a dama e vai pegar na mão dela. E continua a base exatamente igual. Frente e trás. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando ele for vir para frente, ele abraça a dama e continua a base. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para entrar na base aberta, daqui na base fechada, o cavaleiro vai repetir a movimentação. Ele só vai afastar a dama. Ele só vai afastar a dama e sai do lado esquerdo dele quando ele estiver indo para trás. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para voltar para a base fechada, quando a dama estiver indo para o lado esquerdo do cavaleiro, ele entra na frente dela e puxa a esquerda para trás. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa mesma movimentação pode ser feita sem precisar afastar a dama. Quando o cavaleiro for para trás, ele sai direto para o lado esquerdo dele. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A forma de voltar entra na frente da dama da mesma forma. Volta para trás. Agora, voltando para o corredor. Quando a dama estiver do lado esquerdo do cavaleiro, ele vai levantar o outro gão em cima da cabeça dele, travando a dama na barriga, voltando para trás. Então, mais uma vez. Jogou a mão, travou a dama da dama e voltei para trás. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entra na frente da dama, volta para trás. Novamente, entrando no corredor. Quando a dama estiver indo para o lado direito do cavaleiro, ele vai invadir a dama dela e vai pedir um giro. Abraçou e voltou para trás. Mais uma vez. Mais uma vez, corredor. Invade a linha da dama. Pediu giro. Podemos voltar para o corredor. Mais uma vez. Invadiu. Pediu giro. Abraçou. Voltou para trás. Gente, vamos buscar agora. Estreche. Abraçou. Tire. Vá. E, como o o lepjo comerciais. Tire. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto